Oi, eu sou Denise. E eu sou a Márcia. Estamos aqui para mostrar um pouquinho da cidade de Odjono. Ela fica pertinho de Leco, a uns 12 quilômetros de Leco. É uma cidade abastecida de várias coisas importantes, tipo supermercados, farmácias, escolas. Escolas, parques, lago. Lago. Lago é importante. E a igreja. E a igreja é o que nós vamos mostrar para vocês. Vamos fazer uma curta caminhada até a igreja. E Odjono é uma cidade com... 9.234 habitantes. Ela decorou, eu não. Então ela que ligou com essa parte. E é uma cidadezinha muito agradável. E o interessante daqui é que nós temos trens e ônibus que ligam a nossa cidadezinha com centros maiores, com o Leco, que é a capital daqui da nossa província, digamos assim. E é isso aí, gente. Agora vamos descer. Nós moramos no apartamento no segundo andar. Vamos descer e fazer a nossa pequena caminhada lá para a igreja. e vamos mostrar um panorama bem interessante para vocês. Obrigada. Tchau. Bom, gente, chegamos aqui embaixo. Aqui é a paisagem que tem saindo de casa. Temos uma floricultura ali na frente. Temos uma padaria aqui do lado. E aqui é a estradinha que vai na direção da igreja. Gente, eu só quero dizer verso, porque verso quer dizer na direção, tá? Não liguem para mim, não. Então aqui a gente tem lojinhas, como tipo essa daqui. E tem a caminhada que a gente faz. Gente, aqui na Itália é muito comum ver essas construções bem, assim, antigas, com o que eles chamam de pórticos. Então aqui tem uma. E aqui tem várias casas também que estão desabitadas. A maioria dessas que vocês estão vendo por aqui. E essa ruazinha é bem estreitinha. Mas nesse horário não passam muitos carros. Então até que dá para a gente caminhar e gravar alguma coisinha. Vamos por aqui. Já vem o carro. E ainda essas flores maravilhosas. Ok. Aqui estamos chegando na pracinha. Pracinha da igreja. É cedo, portanto, não tem muita gente. É muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui nós podemos ver a frente da igreja. E aqui do lado, nessa parte direita, a gente pode ver o que a gente chama de é o batistério. Onde aconteciam no passado os batizados. Hoje já acontece lá na... na igreja, na parte interna mesmo, no altar. aqui era antes. Temos aqui... a capelinha gruta... de Nossa Senhora. Onde no mês de maio foram recitados... os textos. Ó, que céu bonito. E aqui nós temos a igreja. Vamos ver se dá pra entrar, se ninguém... Tá meio escuro, mas eu vou tentar entrar só pra... mostrar a nave central. Muito bonita. Olha, gente. o panorama que tem atrás de nós. Eu parei pra gente... enquanto eu tô com... podendo respirar, porque depois que eu subir todos os degraus, ela fica rindo, porque ela não cansa. Eu, sim. Chego lá em cima, tô esbaforida. Então, olha só. O final do túnel feito de árvores. Mostramos a igreja. Tá bem arrumadinha. Vai ter um... Casamento. Casamento. E aí, agora a gente vai subir. Eu vou mostrar o início da subida, porque todo ano que eu vou ficar... é quando chegar lá em cima, a gente mostra o panorama, tá bom? Bom, gente, chegando aqui em cima. Não é tão bonito, é uma manhã tão agradável. Tô escutando até cigarra cantando. Ok? Se preparem... para... desfrutar... da paisagem. Ok? Aqui é uma espécie de pracinha. a subida ou descida. Aqui tem a pracinha. E aqui vamos nos aproximar. Parte alta, gente. Então... o que a gente vê lá embaixo é o Lago de Ojono. E lá... O Jono, com o moleco, é... ladeado, é presenteado com essa linda paisagem, gente. vir aqui ao amanhecer, o apôr do sol, é tudo de bom. Agora tem muito verde, porque é verão. No outono é um sonho, aqui é tudo laranja, vermelho e marrom. É... a calmaria do lago, a paz das montanhas. É algo que não tem preço. Deixa eu mostrar aqui embaixo o que é que tem, gente. Nada. Tem um pequeno bosque e flores do campo e nada mais. E o sino da igreja. Tocando. Agora vamos ver o que é que tem aqui no outro lado. Desliga um instante. vou lá para o outro lado. Aqui desse lado a gente vê a cidade, parte alta também de O Jono. Não dá para ver muito porque está contra o sol, na verdade. Mas não deixa de ser uma paisagem encantadora. Aqui nós temos o... Il Campanile. E... O Jono. Que é veramente bela. É graciosa essa cidadezinha. Gente, vamos concluindo com essa imagem maravilhosa. Deixe seu like. Se inscreva no canal se você gosta de novas aventuras. Conhecer lugares novos, mesmo que sejam pequenos. Obrigada por assistir e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.